Pobre de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje estamos aqui com ela ou ele, falar SUV ou SUV. Bom, tanto faz, fale do jeito que quiser, apenas fale deste novo Chevrolet Trailblazer 2021 que teve mudanças significantes no estilo, no design e também no nível de equipamentos e quantidade de equipamentos que traz a partir desta versão 2021. Aliás, não tem mais disponível aquele Trailblazer com motor V6 da gasolina. Agora, só o 2.8 turbo de zão da massa com 200 cavalos e 51 kgfm de torque que sai por... Hum, já está custando 11 mil a mais do que quando foi lançado. O preço, as especificações, custo de manutenção e todos os detalhes destes sete lugares. Sim, hoje eu vou entrar lá naqueles sete lugares. Você confere depois a vinheta que o Dema vai soltar. Roda, 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 roda a vinheta aí, Dema! Pois é, pois é, pois é, meu caro youtuber, espectador, aqui temos a grande diferença desta versão 2021 para a 2020 que se concentra basicamente nesta, como diria meu amigo Lucas Torres, ele é meu amigo sim, não adianta você querer criar alguma celeuma entre nós. Esta bela grade avançada aqui, que tem esses dois frisos cromados e o Chevroletzão escrito aqui no meio. E não tem a saudosa e famosa gravatinha dourada no meio. Ela passou para cá e ficou bem menorzinha. Eu posso ser sincero? Eu gostei mais na S10 que isso aqui é preto brilhante, né? Aquele cromadolete, como costumam dizer por aí. E no cromado eu achei que ficou mais ou menos. Bom, além dessa mudança significativa aqui na dianteira, não tem mais nada. É, não, na verdade tem. Tem um detalhezinho aqui, o para-choque ficou mais para cima, aumentou o ângulo de entrada, né? Que era de 27 graus, foi para 29 graus com esse desenvolvimento desse novo desenho de para-choques. Falha grave, não temos faróis de LED num carro de mais de 280 mil reais. Rapaz, lâmpadas incandescentes e só um LEDzinho aqui do DRL no farol. Acabou aqui, manteve esse ressalto e aqui estamos com uma versão, aliás, eu rodei quase mil quilômetros com esse carro para entender por que as pessoas quando compram um SUV desse tipo, com chassi e carroceria por cima, gostam tanto. Vou explicar para vocês a partir lá de trás quais são todas as comodidades que um SUV diesel, com essa concepção, traz. Vem comigo, chuchu. Aliás, não tinha que falar da cor, é um vermelho, como é que eles chamaram? Bom, chama, traduzindo para o português, bagas comestíveis. Acho que é edible, 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 berries. Estranho. Ah, capa do retrovisor cromada nessa versão Premier, a única disponível do Trailblazer. Antes de chegarmos aqui na traseira, é bom falar de algumas dimensões e capacidades da Trailblazer, que aqui atrás, como você pode ver, não mudou uma fagulha. As rodas são de aro 18, com pneus 255-60, são as mesmas da S10, só que na cara S10 que a gente andou, elas tinham sido pintadas, como você bem lembra. Bom, aqui é um pouco exagerado, né? Um pouquinho exagerado essa gravata, podia ser um pouquinho menor. Bom, o carro está um pouquinho sujo porque ele está aqui naquele bordão à vida como ela é. Rodou quase mil quilômetros comigo e já veio diretão para a gravação. Aqui o ângulo de saída é de 19,6 graus, se eu não estiver enganado, e o vão livre do solo ali na altura mínima é de 19 centímetros. Mas, como você pode ver aqui, na traseira temos mais de 40 centímetros. É bem alto, né? Tem 1,90m de largura e também tem 1,84m de altura. Este rec de teto aqui, conforme a especificação da fábrica que está escrita numa etiquetinha aqui, aguenta até 100 quilos, ou seja, eu jamais poderei subir neste rec. Vamos ao porta-malas. Por aqui temos apenas... Ah, balaclava aqui, e aí, João, está desorganizado. Temos... Ai, sobe mais, não sobe, ó. Se você for alto, cuidado para não dar uma cabeçada aqui, como eu dei outro dia no supermercado. Com os sete lugares postos aqui, reclinados, este espaço tem 260 litros. Se você baixar, teremos aqui um assoalho plano e capacidade para 554 litros. Um dos maiores da categoria, cabe bastante coisa aqui. Ainda tem um espacinho aqui para você guardar, por exemplo, aquele protetor, né? Para ninguém ver o que você está carregando aqui. O protetor em cortina. Muito legal. Vamos guardar aqui. Agora vamos falar sobre motor que teve uma pequenina mudança nessa nova geração de motores diesel da Chevrolet. Vem comigo, chuchu. Ó, tem luzinha aqui, luzinha ali, luzinha ali. Investiram nisso. Não vai esquecer outras coisinhas também. Vem cá. Pois bem, vamos lá para a parte que mais gostamos, que está aqui debaixo do capô. Capôzinho pesadinho, viu? Senhoras, meninas, peçam ajuda. Será que a mulherada hoje está tudo forte, né? Tomando bomba. Está todo mundo no shape do grilo. Bom, o motor 2.8 turbo diesel da família XLD28, é o código dele, desenvolve 200 cavalos a 3.600 RPM, 51 kgfm de torque a menos de 2.000 RPM. É bastante força. E nessa geração teve a turbina trocada para dar uma diminuída no turbo lag. Mas quando nós formos andar, você vai entender como isso funcionou ou não. Eu senti menos turbo lag muito mais nas retomadas do que propriamente na arrancada. Apesar que a patada é braba aqui. 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos, mesmo pesando mais de 2.000 kg. E velocidade final, não posso falar. De acordo com o CONTRAN, velocidade máxima nas rodovias brasileiras é de 120 km por hora. Se eu falei isso alguma vez em outro vídeo, me perdoe. Pois bem, o consumo até que me deixou suavemente satisfeito. Eu, como não tenho muita maturidade para acelerar motores com muito torque na cidade, não tenho mesmo. Fiz 7,9 km por litro de diesel na cidade e cheguei a fazer 11,6 km por litro na estrada. Como já é de praxe, meus números na cidade são um pouco piores que do Inmetro e na estrada um pouquinho melhores. Sindicato da manta acústica, está ok. Do braço pantográfico não está ok. Agora, vamos ver como é o espaço interno. Ah, esqueci de falar. Injeção direta e acionamento do comando por correia dentada. Relevante, né? Vamos lá. Opa! Agora chega a hora daquela vergonha que você adora ver eu passar, né? Já não basta eu passar vergonha com esse cabelo de velho aqui. Quer ser novo? Vamos passar mais esta vergonha. Vou mostrar também aqui o sistema, né? Bem facinho de dobrar. Bem legal. Apesar de que essa segunda fileira não tem bancos corrediços, né? Você não consegue ajustar mais para trás ou mais para frente. Aqui, ó. Não é para adulto não, né, papai? Vamos exagerar também, né? Fazer aqui. Vamos ver se eu não vou perder o pedaço dos dedos. É melhor não colocar. Bom, adultos até 1,60m, também chamados de baixinhos, não vão caber. Animais de grande porte. Obviamente que não. Mas é legal. Tem porta-copos aqui, ó. Tem airbag de cortina para esses passageiros que ficam aqui nesses dois corrós. E como todo carro em sete lugares, à exceção do BMW X7, não tem muito conforto, não. Não adianta exagerar. Aí para sair, mesmo aqui, pá, e agora para sair. Eita, porra. Isso. Agora sim, essa análise, nossa análise de sempre, de espaço e acabamento. Tá ruim, não. Se você viu o vídeo, por exemplo, da Maroc, que eu fiz, você vai ver que eu fiquei muito mais apertado lá, por exemplo. Aqui, vamos mostrar aqui, que apesar dos 280 mil e 800 reais pedidos. plasticão do pagode. Aqui tem um acabamentinho de couro na porta e esse detalhe aqui em black piano. Uma sanetinha com... é plástico, com cromado, né? Ali um porta garrafa. aqui airbags, ó. Esse 10 ficou durante muito tempo, esse 10 trioblês ficaram durante muito tempo apenas com os dois airbags frontais. Aqui não temos saídinha USB, nem ventilação, porque a ventilação sai por aqui, ó, pelo teto. Pessoal do sindicato do PQP, tá ok. Hang Lose. E temos aqui também para você aumentar ou diminuir essa ventilação que vem lá da frente e sai por o teto. Aqui, o túnel central não é dos maiores e, em resumo, eu não estou muito desconfortável aqui, não. Pouquinho só para a cabeça, mas eu não sou essa referência toda de tamanho, né? Só na terra dos titãs. Vamos lá na frente agora mostrar algumas coisinhas que a Chevrolet Trailblazer inovou na linha 2021. Vem comigo. Chuchu. Opa! Vamos lá. Atenção. Legal, tá? O estribo e o e o PQP daqui. Pessoal do sindicato do PQP? Devia ter um outro PQP aqui? Escreve aí no vídeo. Bom, essa, para mim, é a falha mais grave da Trailblazer em 2021. Em 2021, ainda tem chave que não é presencial. Tem que meter aqui no miolo, girar e pumba. Ele também tem um acionamento do motor à distância, né? Caso você pare em algum lugar com o sol tórrido na carcaça, você pode ligar o carro e, de longe, deixar resfriando por dentro para, na hora que você entrar, estar bem zeladinho, mangalite. Bom, mudanças significativas. Volante não, hastes não, não temos borboletas e painel também não. Aqui também não, aqui também não. A grande mudança está aqui. Mas antes, deixa eu mostrar para você esse painelzinho que podia ter posto um clusterzinho colorido, né? Esse cluster aqui de relógio digital Ironman, lembra daqueles Ironman? Não dá mais, né? Deve dar uma inovada. Mas aqui é a Maroc que eu aplicar porque eu mais gosto de andar também. Não não vou nada. Ainda tem painel de Golf da 7 ainda, sem ser digital. Aqui temos caixa de câmbio de 6 marchas e aqui temos o seletor, né? Que você pode colocar 4x2, como está agora. Aí só controle de tração e estabilidade, que é uma 4x4 integral que não é permanente, não é temporária. Aqui 4x4 alta que não mexe nas relações do câmbio, só coloca a tração. E aqui 4x4 baixa, low que mais do que dobra a relação do diferencial aqui e o torque também. Enfim, as marchas ficam com toda a força numa rotação bem antes da máxima. Legal, né? Na verdade é um 4x4 de verdade, né? Você pode fazer o bloqueio do diferencial central. Aqui também temos controle de descida, você pode ativar. Aqui sensores de estacionamento, obviamente. Aqui controle de estabilidade e aqui o sistema de manutenção e alerta de faixa. Essa é uma das inovações que esse carro ganhou. Junto com essa central multimídia, você pode também ver aqui, se você quer rebocar algum trailer, temos aqui um negócio que mostra onde é que o seu trailer estará centralizado. aqui as faixas normais e aqui um zoom para você olhar o para-choques. Aqui é o para-choque, aqui é o chão, é uma câmera de cima, assim, né? Vou voltar aqui. Vamos voltar para... Ah, não quer voltar, né? Calma, filha. Aqui roteador Wi-Fi que você pode rotear, enfim, o chip é soldado, a mesma história que a gente já conversou na época do lançamento do Onix. Aqui configurações, pá, enfim, é a central multimídia MyLink de última geração que você vê em todos os carros da Chevrolet. Ar-condicionado de apenas uma zona, bem simplesinho, aliás, e aqui uns repetidores das funções que você tem na central multimídia. Aqui você aciona o alerta de colisão mais perto ou mais longe, também regula, que você aciona, que você cancela e ele também tem por esta camerinha aqui, ele consegue ver a camerinha que está aqui atrás, ele consegue ver se ele consegue ver se você está se aproximando de maneira muito efusiva do carro que vem à frente. E aí emite um alerta e também freia. Pode ser que não evite a colisão, mas pelo menos mitiga. Como é que eu vou falar isso? Eu estava dando uma serpenteada no trânsito e tomei um belo susto, porque eu fui passar o carro aqui pela esquerda, cortei, pá, e o alerta de frenagem me avisou e freou o carro no meio da ultrapassagem. Fiquei um pouco preocupado, mas bem feito para mim, que não devia estar serpenteando no meio do trânsito com este trambolhão de mais de 2.115 quilos. Bom, já falei dos airbags, né? Está faltando aqui um negocinho que as picape geralmente não tem, regulagem de distância do volante. O pessoal fala profundidade, mas profundidade é na água, tá? Ou lançamento em profundidade. Mas eu prefiro falar lançamento de grande distância, que é o mais correto da minha humilde opinião. Bom, o som desse carro não é legal. A exemplo da S10, a reverberação e os estouros são muito grandes, especialmente quando você compara a qualidade do som com outros concorrentes. Temos um porta-óculos, espelhinho para o companheiro ou a companheira e aqui também para o motorista ou a motorista. Aliás, meu Deus do céu, velho, o cabelo está foda. Que bosta. Bom, agora vamos andar que é a parte que eu mais gosto. Vale lembrar também que ele também tem alerta de ponto seco e também de tráfego cruzado. Quando você dá ré e alguém vai ali, pá, na iminência de você acertar, ele te avisa e também para frente também freia. Vamos nessa? Tchau. Vamos. Ah, esqueci de falar. Aqui que você liga o ar-condicionado lá para trás para resfriar os rostinhos e cabeças dos passageiros, dos outros cinco passageiros caso haja. Agora vamos mandar, vai. Bom, vamos lá, vamos começar esta avaliação. Uma coisa que eu achei bem interessante desse carro, aliás, vale lembrar que eu ando sempre com meu powerbank, graças a Deus, e é bem, olha, cheio de papel de pedágio aqui, porque este carro aqui tem uma tomadinha, só uma, USB normal e uma USB-C e carrega muito, muito mal, deve ser de 2 amperes só. E aqui dentro, aqui no painel, aqui você não acha nada, o carro tem uma conectividade, deveria ter aqui, aqui só duas tomadinhas 12 volts mesmo. Vamos lá. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse carro, olha, descida está ligado, tira. aqui, olha como ele já vai querendo frear. Ai, garoto. Uma coisa que eu achei bem interessante é que esse carro tem uma manobrabilidade boa. Eu moro num pede, onde as, todo mundo mora em pede, tem garagem, sabe que é tudo meio estreito, tudo meio difícil. Eu não quero mais, cara, eu não quero mais. Isso, tira. Isso. Tudo meio estreito, tudo meio complicado e com a Trailblazer eu consegui manobrar razoavelmente bem. Tem um diâmetro de giro de 11,8 metros e olha, acho que ela é a primeira desse modelo chassi carroceria, chassi com carroceria por cima que quase consegue fazer toda a volta aqui neste balãozinho nosso de todo teste, quase todo teste. Ixi, meu tripé está lá atrás, caiu. Bom, o que eu gosto desse carro aqui é o torque, obviamente, olha que delícia, que delicinha de acelerar. a Chevrolet falou que trocou a turbina para diminuir o turbo lag. Aí, sinceramente, você sente mais quando você está em movimento, que está mais esperta mesmo, em retomadas e tal. Na saída da inércia, não. Ainda tem, eu vou fazer uma demonstraçãozinha ali, espera aí. mas a sensação de velocidade é bem maior agora, talvez porque demore mais para morrer. Os motores de turbodies são assim, eles dão aquela pancada e a partir dos 2.600, 3.000 RPM morrem. Aqui não, aqui você tem, você sente o motor te puxando desde de 1.800, 1.500, onde já estão mais ou menos 70% do torque, até os 3 e pouco, 3.600, que é a rotação de potência máxima. Ó, você vai ouvir o barulhinho do meu pé, fincado, parado, e depois você vai ver quanto tempo ele demora para sair, ó. Deu? Onde é a pancada? Vou fazer de novo, hein? Vamos ver se você percebe. Vou parar aqui. Mas lembrar que eu estou devagar, né? Eu estou nessa pisada que eu dei, eu dei 40 por hora. Não estamos fazendo arrancada em via pública, não. fiquem tranquilos. Meninos and meninas. Ó. Parei aqui do drive. Ó. Aí veio agora, entendeu? Minha cabeça bateu no encosto ali que veio. Então tem um turbo lagzinho, sim, na saída. Não tem como. mas é em movimento. Isso já está praticamente imperceptível. Outra coisa muito interessante que faz muita gente que anda nesses carros não trocarem por outros é a sensação de que você é indestrutível. Olha, eu passei numa gruta de um troll ali. Só deu uma erguidinha e mais nada, segue o baile. Parece que nem pneu desse carro fura. tanto que você pode pegar de buraco, de lombada e de valeta e passar como se você estivesse no tapete do Aladdin. É muito legal essa sensação, né? A gente... A sensação de segurança não está apenas nos features de segurança, né? Por exemplo, tem seis airbags, tem airbag de cortina, lateral, aqui de banco, os dois frontais, tem freio a disco nas quatro rodas, controle de tração, controle de estabilidade, 4x4. mas a sensação de segurança, tem outros carros que tem tudo isso, mas não tem a sensação de segurança que você tem estando montado nesses cavalos bravos aqui. Tanto para você fazer uma ultrapassagem quanto para você subir e descer morro. Essa suspensão que a Chevrolet ano a ano, ano a ano não, né? Geração a geração, facelift a facelift, a Chevrolet melhora bem, muito porque também tem um campo de provas lá em Cruz Alta com muitas especificidades, com muitas especificações para você conseguir testar e aprimorar. Se você pegar o primeiro Trailblazer lançado e andar nesse, você vai ver que essa suspensão bate menos, chacoalha menos. Quando você faz desvios rápidos, também aderna menos. E isso é um constante processo evolutivo que é muito necessário nesses carros que não são monobloco, né? Que é uma rigidez fixa ali, do chassi, que é um chassi mesmo, né? E... não depende de outras partes, né? Para ser mais dinâmico ou menos. Então, os aprimoramentos técnicos de engenharia, de suspensão, também de transmissão. Essa transmissão ficou menos... Deixou o carro menos ruidoso. Isso já foi um pouquinho mais atrás, né? Mais para trás. Mas, mesmo assim, ainda tem bastante ruído do diesel que, sinceramente, é uma coisa que não me incomoda. Aliás, eu estranho quando eu ando num carro diesel aqui eu vou passar 40 por hora. tripézinho. Está sorto lá, vou ter que tirar. É... Esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando. Ah, uma coisa que eu gosto bastante, o ronquinho do diesel. Ó. Ganha velocidade rápido, mas lógico que você sente o peso, né? Sente bastante, aliás, o peso do carro quando você freia, tal. você percebe que tem uma massa ali que está se deslocando de maneira mais rápida do que deveria, por exemplo, nessas situações que você tem que frear em cima. Mas ele também é bom de frenagem. Se eu não me engano, onde é que eu vi o teste? Freou de 80 a 0 em 29 metros. Não é nada mal. Pensar que um carro normal como 1.100, 1.200 quilos faz aí na média 26, 27 metros. Está ruim não. Está bem eficiente, aliás. Agora, coisas que poderiam melhorar. Obviamente, partida por chave, o que é isso? Onde vocês estão com a cabeça? Pelo menos vocês não perderam a cabeça na hora do preço igual aos seus concorrentes, algo que nós vamos falar lá no final. O volante poderia melhorar também. Uma peça que é a principal de conexão das pessoas com os automóveis deveria melhorar. Os bancos já são bons, sempre foram bons, mas eu esperava também uma evoluidinha que os comandos são elétricos, aqui na lateral, só para o motorista. Para o passageiro, o banco é com regulagens manuais. Outro detalhe muito legal, esses carros já que são mais altos, o farol geralmente incomoda a pessoa que está na sua frente, mesmo você não estando com o farol alto. Então, ele tem uma regulagenzinha aqui de altura do farol, eu acho bem importante. E também você pode regular o brilho do painel de instrumentos. Tem uns detalhes em azul aqui e quando você põe no máximo, ele clareia bastante mesmo o seu rosto. Mas, enfim, uma inovação que tivesse ou não, ninguém ia deixar de comprar por isso. Falando em comprar, eu gosto disso aqui, com esses carros. criança e adulto é tudo igual, muda só o preço dos brinquedos e o quanto a brincadeira pode te matar. Vou dar uma aceleradinha aqui, ficou bem dinâmica mesmo. Em velocidades maiores você percebe mais, obviamente, em velocidades maiores você sempre vai perceber mais. Mas, durante algum tempo esses carros com chassi e carroceria, eles assustavam em velocidades um pouco mais altas. Muito porque ainda se tinha aquela percepção de picape ir para trabalho, o cara ia andar com um tacógrafo lá e o chefe dele não ia deixar ele passar de 80 por hora. E não é mais assim, né? Agora são carros de luxo, requinte, sofisticação e para lazer. Então, em 10 anos, 10 não, em 15 anos, eu acho que depois da categoria das picapes, esse tipo de carro aqui, tanto SW4, Fajero Sport, Preo Blazer, Amarok, esse 10 Ranger, esse tipo de carro, esse tipo de construção foi a que mais evoluiu em termos dinâmicos. Você faz curvas com um carro desse hoje, se você fizesse com o proporcional a 15 anos, você certamente ficaria tão baluques. provavelmente. Agora não tem mais isso. Eu rodei aqui, vou até mostrar, cadê a câmera? Deixa eu pegar a câmera aqui. Eu rodei aqui, ó, 900 e... Deixa eu encostar ali, senão ele vai falar, ai, mas já vi uma mão dirigindo, ai, ai. Pera aí, vou mostrar a quilometragem. Bom, rodei 978 quilômetros com esta unidade aqui nos últimos nove dias. Muito obrigado, aliás, Chevrolet, por ter estendido este período, que normalmente é de uma semana. Estendido este período porque na semana passada choveu de terça a sexta e não tinha chance nenhuma de gravar. Mas eu já gravei na chuva, fiquei bem ferradinho de gripe, mas não posso mais arriscar, né? Porque agora o corona veio que veio. Não que eu ia pegar o corona na chuva, mas se entendeu, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou encostar. Pronto, pessoal do sindicato do Filmar e Dirigir, pode ficar tranquilo, estamos ok. Aqui, eu rodei 978 quilômetros, a média aí, 8.7, obviamente, porque fiz muito mais de cidade, pela velocidade você pode ver, do que de estrada. Eu rodei em todo tipo de terreno, terra, buraqueira, cascalho. Fui lá no circuito pan-americano, quem conhece sabe que o caminho até lá é todo de terra, pedrisco, uma... Nossa, foi cada pulão que eu dei, aquelas descidas. E rodei muito na cidade e também muito na estrada, fiz muita tripulia. Peguei serra, não só da aldeia da serra, peguei serra, peguei... deu chuva pra caramba, estrada molhada, serra com um piso molhado e o Chevrolet e o Blazer foi irrepreensível em todas as situações. Mesmo na cidade, onde a gente se incomoda, aquelas ondulações de asfalto, esses carros pulam muito porque é de característica de carro que tem eixo rígido na suspensão traseira chacoalhar mais. mesmo nessas situações, eu me senti confortável. É difícil falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. O Chevrolet e o Blazer estão cada dia mais... Quer dizer, eu acho até mais legal do que o Pageiro Sport, mas no final a gente vai falar sobre capacidades e aquele nervo que mais te dói, o bolso. Eu acho mais confortável que o Pageiro Sport. Andei no Pageiro Sport já, numa outra ocasião, não consegui gravar, enfim. Às vezes tem essas coisas mesmo, como até poços de caudas lá, mas não consegui gravar. E espero a nova Hilux aí, o novo motor e tal, para ver como que vai ser o comportamento dela. Se o comportamento da nova SW4 for igual ao da antiga, isso aqui é um corrente bruto. vamos lá no QG que eu vou explicar melhor. Pois é. Gostosinho, né? Rapaz. Bom, vamos falar de mercado primeiro. Aqui, se em algum momento do vídeo eu falei 280 mil e 500 reais, errei. bota o Faustão do Error aí. Errou! Ela custa 280 mil e 800 reais, sendo que foi lançada há apenas alguns meses por 269 mil e 950 reais. Ou seja, já encareceu aí. Ah, puta, eu sou ruim de conta. 10 mil e 850. 10 mil e 850 reais mais cara do que quando foi lançada. Conto do porém, entretanto, se você for comparar outros veículos da mesma estirpe com este chassi e carroceria por cima, aí ver que aqui temos o melhor custo-benefício. Pois é, as manutenções até os 60 mil quilômetros ficam em torno de 5.885 reais em seis anos. Dá mais ou menos mil reais por revisão num carro de quase 300 mil, tá bom o preço. Não tá ruim, não. E se você comparar também com o Pajero Sport, HPE, que parte já de 300 mil reais e que na HPE-S custa 334 mil reais, não tem por que não escolher a Blazer. Ah, tem também a nova SW4. Nós ainda não andamos, não posso compará-la tecnicamente, mas faremos em breve e ela custa mais de 314 mil reais. Ademais de falhas grosseiras, como não ter, por exemplo, chave presencial ali e ter que ligar na chave, a Trailblazer tem tudo o que você precisa se você gosta de um SUV desse jeito. Mesmo vendendo três vezes menos que a SW4 no pacote do custo-benefício, comparando, obviamente, com o modelo anterior, não esse novo de 204 cavalos, a Trailblazer, pra mim seria a melhor escolha. E digo mais, a cada vez que eu ando nesses carros de chassi, com carro seria por cima, menos eu encontro motivos pra não ter um. E com essa bomba. Ah, meu Deus do bloco! Como é que eu parou? Nós ficamos por aqui. Fico triste de dizer isso. Não de ter ficado por aqui, que agora é a hora que eu descanso, né? Mas esses carros evoluíram demais. E a Trailblazer é um exemplo perfeito disso aí. Bom de andar. Até tá fazendo curva. E muito seguro. E você não precisa ficar olhando pro chão pra desviar dos buracos. Que são muitos. Aliás, ganhe quem ganha a Prefeitura de São Paulo. Tá uma b****. Me siga também lá no Instagram. Siga-me mais ou menos lá no Instagram. Arroba Genacletos. Siga também o Instagram do canal Arroba Roda TV. Não precisa esconder atrás da árvore, não. Vagabundo! Não põe uma foto na a** do perfil. Arroba Arroda TV. E para dúvidas, parcerias, endoações, mande e-mail para o programa arroda arroba gmail.com. Tá certo? Agora eu vou dar mais uma chacoalhada no esqueleto por aí. Vamos ver se a gente passa dos mil quilômetros rodados. Vamos passar. Vamos passar. Segue no Instagram lá que eu vou mostrar. Beijo no coração. tchau. Vamos lá? Bruto. Mas é assim, né? Quando você deixa a porta da varanda aberta ou do quintal na sua casa e deixa alguma janela aberta faz uma baita corrente de ar, né? Minha mãe que falava. Fala. Faz corrente. Tá fazendo corrente. Caraca, véio. Vamos lá. Valendo nada, né? Ó. Start na câmera. Ventania começa. Bagunçar todo todo esse fiapo de manga aqui. Ai, vento, ventania me leve para a porta do céu. Filha da mãe. Fecha!